Estamos aqui, eu e o professor Antônio Alveumar, para desejar a todos nossas boas-vindas. É uma honra recebê-los nesse território de conhecimento e produção de saber. Não é, professor Antônio Alveumar? É verdade, professor João dos Reis Canela. Sabemos que para muitos é o início de uma nova plataforma de vida, para outros um recomeço. No entanto, para todos nós é a participação da construção de uma sociedade inclusiva, mais justa e centrada na valorização do ser humano e da própria vida, como sempre enfatizou o professor João dos Reis Canela. É isso mesmo, professor, nessa construção em que o passado joga luz nesse presente, para clarear ainda mais nossos passos para o futuro com uma universidade que é um bem de todos e que é instrumento de desenvolvimento socioeconômico. Construindo pontes, ampliando possibilidades para que mais pessoas possam se preparar e atuar para o bem coletivo. Para isso, ao ensino, à pesquisa, à extensão, à ciência em favor do ser humano, tudo dentro da Unimontes, que tem o hospital universitário, pós-graduação, estrutura para bem servir, como o bem de todos, como se referiu o professor João dos Reis Canela. Sejam bem-vindos à nossa Universidade Estadual de Montes Claros. Utilize de forma adequada todos os seus espaços. Construa-se que, através dessa construção individual, estarão construindo uma sociedade mais justa, mais inclusiva. Sejam bem-vindos. Estadual de Montes Claros. Obrigado.